Olá, pessoal! Bem-vindos a um outro vídeo! Vamos ver o que está em este kit esta vez! Tão tantos materiais! Olha só, vocês estão recebendo igualzinho a este que está aí, o kit com todos estes materiais. Tchau, 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 tchau! Now, let's unpack this kit. Ok, we have a plastic bottle com o líquido dentro. O que será que tem lá? Hmm, plastic gloves. Porque, afinal de contas, nós somos scientists, right? We are scientists. Ok, what else? Hmm, a mystery bottle. Será que tem water aí dentro? No, it's not water. What about this one? Hmm, I wonder what it is. That one is Play-Doh, I know. Now, what about this one? Hmm, tchan 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 tchan. Surprise! It's a poster. It's a volcano poster. Para vocês conhecerem o que tem dentro de um volcano. Não, as partes dele, as principais partes de um volcano. Super nice, right? Vocês podem depois colar com fita crepe atrás e colocar no bedroom de vocês, in the kitchen. Bom, vamos lá. Dentro dessa plastic bottle já tem food coloring, red and yellow, e dish soap, que é o detergente. Ah, e eu aconselho que vocês usem uma baking tray, assim como essa, ou pode ser de outros tamanhos, para poder fazer esse volcano, combinado? Assim não fica tanta bagunça. Ok, now let's open the Play-Doh. Essa é a primeira parte, o primeiro passo dessa atividade, combinado? Let's get the Play-Doh. E eu tenho certeza que vocês vão amar fazer isso, sabe por quê? Fica de olho. Olha só o que a gente vai fazer. Surpresa, hein? Surprise! Let's check the colors first. Brown. Green. Blue. Red. White. And yellow. Hmm, how many colors we have here? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So many colors! 6! Now, that's the best moment ever! Uh, this is so delicious! Tenho certeza que vocês estão amando isso. Quem não gosta de mix the colors of Play-Doh, right? Eu amo misturar as cores de Play-Doh. Ok. Agora vocês podem fazer já direto dentro do tray ou fora e depois colocar assim como eu fiz. Então agora é hora da gente moldar um volcano. Coloca o Play-Doh em volta da Plastic Bottle e vai montando da forma que vocês quiserem. Do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer um pouco mais pra baixo. Mas, ah, tem que deixar essa parte da tampa da Plastic Bottle pra fora, combinado? Ela pra cima. E pra fora. E vai ajeitando da forma que for melhor pra vocês, tá bom? Aqui, como eu sempre falo, eu fiz o meu melhor. I did my best. Vocês podem até misturar mais as colors pra ficar de uma cor mais... Tipo de volcano mesmo e não tão colorida assim. Mas como eu gosto muito de colors, eu deixei o meu super colorful. Mas vai... Cada um escolhe da forma que quiser, tá bom? Ok. Hmm... I think that's good. Vamos colocar dentro da tray. Não se esqueçam dessa parte, tá bom? Coloca dentro de um tray. Pra vocês não fazerem muita sujeira, ok? Careful not to be so messy. Ok. I think it's good, right? Hmm... Ok. Now let's open the plastic bottle. Que é o próximo passo é esse. Open. Really careful. Com muito cuidado pra não derrubar. Ok. Now, next step é pegar o baking soda. Yes, that's baking soda. Em português. Bicarbonato de sódio. Pega uma tesoura. Aqui eu prefiro fazer dessa forma. Abre uma pontinha. Assim, que fica mais fácil pra colocar dentro da bottle, tá bom? Fica bem mais fácil. Abre uma pontinha assim, tá vendo? Do que abrir o saquinho inteiro, porque pode cair tudo pra fora. Assim fica mais fácil. Fica um buraquinho menor e dá pra... Encaixar direitinho. Tá vendo só que legal? Aqui ainda não acontece nada, tá bom? Pode colocar todo o baking soda. Pour everything inside the bottle. Pour, pour... Hmm... Eu acho que meu buraco ficou um pouco pequenininho. Que eu cortei. Eu vou abrir um buraquinho um pouquinho maior. Se vocês quiserem também e precisarem, podem fazer a mesma coisa. Ah, agora melhorou um pouquinho. Now you can finish pouring all your baking soda. Pour everything. Combinado? Pode pôr tudinho. E joga no lixo o plastic, ok? The plastic bag. Throw it in the trash. Now let's get protected. Wear your gloves. Your protection gloves. That's great. Okay. Nice. I look like a scientist. Okay. Now that's vinegar. Vinegar. Vinagre. Vinegar. Agora é a hora da mágica. Tcham, 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 tcham. Tcham, tcham, tcham. Wow. Wow. Tcham, 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 tcham. E não para de sair. Olha só the bubbles. Look at the bubbles. Bubbles, bubbles, bubbles. I love playing with volcano experiment. Se vocês tiverem mais vinegar em casa, podem colocar mais. E mais baking soda também. Quanto mais baking soda, mais vinegar, mais eles vão saindo. Olha só que legal. Tá muito parecido. A gente só não tem esse eruption cloud, mas a gente tem a lava de mentirinha, que ela vem lá de baixo e sai pra fora do volcano. Don't touch the lava or you will get burned. Brincadeirinha. Essa é uma lava de mentira. Não tem problema se você colocar a mão e também se você não quiser usar as gloves, as luvas, também não precisa se não quiser. Não tem problema nenhum. Não machuco. Ah, lembra que eu falei que tinha detergente dentro dessa water bottle? É justamente pra fazer essas bubbles grandes que vocês estão vendo aí. Essas bubbles dão uma impressão ainda mais de ser lava que tá on fire. Não ficou super legal? Bubbles, bubbles. E olha só, não para de sair. Gostaram? Eu adorei essa atividade. Yes! Obrigado. Tchau! 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 Obrigado.